8 LUGARES MAIS PEDIGOSOSES DO MUNDO PARA VISITAR Tem quem adora viajar e conhecer lugares novos e também tem aqueles que estão sempre dispostos a se arriscar um pouquinho em busca de aventura. Mas ainda existe a turminha que vive procurando por grandes emoções e que precisa sentir a adrenalina no sangue para se sentir vivo. Pois a lista de destinos que você vai ver a seguir é perfeita para esse pessoal, já que ela reúne 8 dos locais mais perigosos do planeta. Vale da Morte, nos Estados Unidos O Vale da Morte não recebe esse nome à toa. Ele é um dos locais mais quentes do planeta, registrando temperaturas que chegam a 56ºC. Uma pessoa não conseguiria sobreviver mais de 14 horas lá. Lago Fermente, na ilha de Dominica Não pense que você vai encontrar uma piscina natural de águas termais nesse lago. A temperatura registrada nas margens é de 90ºC. E para agravar ainda mais a situação, as pedras que cercam, as águas são muito escuregadias, aumentando o risco de acidentes para aqueles que se atrevem chegar muito perto. O Jardim Venenoso Helwig, na Inglaterra O Jardim Venenoso foi inaugurado em 2005 e, apesar da alta periculosidade, é possível fazer visitas guiadas por profissionais que não só fornecem dados científicos de cada planta, como contam histórias interessantes e macabras aos visitantes. Aliás, és uma orientação que deve ser seguida. É proibido tocar ou cheirar plantas. Depressão de Afar na África A depressão de Afar fica entre duas placas tectônicas, e a fissura que existe entre elas está se tornando gradualmente maior. Se você acha que o perigo está na fenda, saiba que esse é o menor deles. No fundo dela existe magma. E para que os negros fiquem ainda mais flor da pele, o local possui 12 corpões ativos que podem entrar em erupção a qualquer momento. Sem falar que os tremores de terra são constantes na região. Lago Nils em Camarões O lugar acima pode parecer um lago comum, mas ele já provocou a morte de muita gente. O Lago Nils fica ao lado de um vulcão ativo, e por conta disso, suas águas possuem muito dióxido de carbono. Quando esse gás é liberado, em grandes quantidades, toda a área ao redor do local se torna tóxica, e pode levar a asfixia. Ilha da Queimada Grande no Brasil Também conhecida como Ilha das Cobras, este local fica no litoral de São Paulo, e o perigo está na grande quantidade de cobras venenosas que habitam por lá, cerca de 5 por metro quadrado. Atoll de Bikini, nas Ilhas Merchant Apesar da paisagem paralisíaca, o lugar é altamente perigoso, e não por causas naturais. Depois que os Estados Unidos realizaram testes nucleares no local, toda a ilha precisou ser evacuada, e até hoje apresenta altos níveis de radiação. Walton Street na Inglaterra. O Rio Estreito aparentemente não oferece nenhum perigo. No entanto, segundo a lenda local, nenhuma das pessoas que tentaram se banhar sair com vida. Isso acontece porque a sua profundidade é desconhecida, e para gravar a situação, as corredeiras são extremamente fortes. E assim nós fechamos este vídeo com os 8 lugares mais perigosos do mundo para visitar. Deixe sua avaliação com o seu like, comente no vídeo abaixo e compartilhe para seus amigos. Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço do Senhor Oculto para todos vocês.